MGLO3, as ações ordinárias de Magazine Luiza S.A. Temos a intenção de atualizar a nossa análise técnica de MGLO3. Peço que você fique até o final desse vídeo e vou convidar vocês a estarem presentes terça, quarta e quinta da semana que vem no nosso curso de análise técnica e gráfica. Temos uma vaga apenas, meus amigos. Quem será que vai ficar com a última vaga, hein? Mas não se preocupem porque no mês de março teremos mais duas turmas do curso de análise técnica e gráfica. Um curso desenvolvido com linguagem simples, ideal para quem está começando na Bolsa de Valores e não sabe o que fazer para analisar se vai comprar, vender ou mesmo ficar de fora de uma ação. Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está abaixo do seu vídeo, amigos. E vamos falar de MGLO3 que fechou o pregão de ontem numa desvalorização ligeira de 0,4%. IBOV também desvalorizou 0,6%, bastante congruente então com a desvalorização do IBOV. MGLO3 fechou o pregão de ontem a R$ 24,94, enquanto o IBOV fechou em 118.430 pontos. Vamos direto e reto para a nossa análise técnica, porque afinal de contas acabamos de subir uma análise técnica de via varejo SA e aqui a coisa parece que está um pouco melhor do que lá. Confiram no vídeo, meus amigos. Dia 20 de fevereiro de 2021, vamos retomar e atualizar a nossa análise técnica de MGLO3 às ações ordinárias de Magazine Luiza. Situação aqui não está tão ruim quanto vi no vídeo anterior em VVAR3, que é uma empresa do mesmo segmento de atuação de Magazine Luiza. No último vídeo, há três dias atrás, três dias atrás eu menciono porque de fato a semana passada foi curta na B3 em função do feriado e nós vislumbramos naquele vídeo um canal terciário de alta, que é este canal de cor lilás que nós desenhamos aqui novamente, mas de lá para cá muita coisa mudou, hein, amigos? Apenas três pregões, ou melhor, né? Dois pregões e meio, mas o preço veio para baixo, rompeu, saiu do canal que nós havíamos desenhado, mas agora tem um outro canal, desta vez aqui um canal secundário, que os preços vêm respeitando desde o dia 1º de dezembro do ano passado em MGLO3. O que continua chamando a atenção é o OBV aqui embaixo, OBV bem congruente com a movimentação de preços, apesar do preço ter saído do canal de valorização de cor lilás, ele ainda continua no canal secundário de alta, então para os amigos que gostam de investir num swing trade um pouco mais longo, estão posicionados, percebam que o papel faz topos e fundos ascendentes, tudo tranquilo por enquanto, o que não pode acontecer no swing trade mais longo é o rompimento desta LTA de cor preta contínua que nós desenhamos aqui, aliás, ela foi a base do canal secundário de alta que nós traçamos aqui, replicando uma paralela que é esta linha preta tracejada aqui, de toda forma, meus amigos, o OBV segue fazendo zig-zag de alta, então está tranquilo, por enquanto tudo bem com MGLO3, até que nos provem o contrário, ok? A partir de agora vamos analisar indicadores técnicos para verificarmos o que podemos fazer no curto prazo em MGLO3. Será que tem sinal de compra? Será que tem sinal de venda? Vamos até o final deste vídeo aqui, começando com índice de força relativa em MGLO3, nesta análise do dia 20 de fevereiro, pós carnaval, meus amigos do milhão. Eu diria para vocês que o índice de força relativa está bem congruente com a movimentação de preços, ele está neutro no momento, aliás, faz um bom tempo que ele não manda nem sinal de entrada e nem sinal de saída. Numa escala de 0 a 100, ele está em 47, então é neutro, ele não nos serve para indicar posicionamentos, eventuais posicionamentos de compra ou mesmo de venda. Mas vamos continuar analisando outros indicadores técnicos, indo para o Momentum agora. Analisando o Momentum, percebemos que não há qualquer indício de sinal de entrada para os amigos que querem se posicionar no swing trade em MGLO3, lembrando vocês que o balanço quarto trimestre de 2020 será informado ao mercado após o pregão do dia 2 de março, portanto, no mesmo dia de anúncio do balanço de via varejo será anunciado Magazine Luiza S.A. Então, vale a mesma observação do vídeo anterior, amigos. Está muito longe para nós que operamos no swing trade, então fica um pouco complicado, viu? Porque nós precisamos de informações, porque os preços se movimentam em função de notícias, né? Notícias relevantes, principalmente, e o balanço está um pouco longe, e eu começo a me preocupar porque o Momentum veio para baixo, não tem qualquer indício de sinal de nova entrada em MGLO3. Aguardemos, então, ele voltar aqui, cruzar de baixo para cima o limite do zero, que é representado por esta linha horizontal de cor vermelha. Vamos para a MACD agora. Quando analisamos esses indicadores de entrada, nós temos a observação de que gostaríamos de operar no swing trade este canal secundário de alta de topos e fundos ascendentes a favor da tendência principal. Isso seria bastante legal. Mas vejam só que o Momentum não dá sinal de entrada e também o MACD não nos dá sinal de entrada, pelo menos para o início da semana que vem. Tem que continuar monitorando, mas, de fato, aqui, linha azul cruzou de cima para baixo, linha vermelha. Isso significa que o histograma vem para baixo. Então, você que pensa em entrar no swing trade em MGLO3, é interessante aguardar, porque o barato pode sair mais barato nos próximos pregões. Vamos em estocástico agora. E, meus amigos, em estocástico também segue em linha com o Momentum e o MACD mandou um sinal de saída recentemente para um swing trade muito vantajoso. Percebemos aqui, entre o dia 11 de janeiro e o dia 27 de janeiro, quem comprou, comprou aqui, vendeu aqui em cima, pôs o lucro no bolso e agora o estocástico desce com suas duas linhas rumo à região de sobrevenda, está neutro, não tem sinal de entrada em MGLO3 por também este indicador. Então, prestem atenção nele, porque se ele tocar a linha de 20 e subir, é um sinal de entrada no viés de subida, de valorização de MGLO3. nós esperamos que, de fato, continue o zig-zag de alta dentro desse canal secundário de alta, ok? Se também, entre um vídeo e outro, a linha vermelha entrar aqui na porção inferior branca não tem problema nenhum, atentem-se pela saída da linha vermelha da porção branca para a linha intermediária, para a porção intermediária, porque daí será dado um sinal de entrada a favor da tendência no curto prazo, meus amigos do milhão. Espero ter ajudado mais essa vez, agradeço a presença de vocês no canal Milhão, comentem o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o conteúdo do canal Milhão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!